Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante, tá? Estou aqui na BitConf, estou aqui no hotel, não gravei lá na cobertura perto da piscina, porque hoje está corrido. E é o seguinte, bom, fiz uma entrevista ontem com o Rodrigo do Deixo Digital, ele me deu uma nota da Venezuela que não vale nada, depois eu vou explicar isso aqui porque não vai dar tempo. dia 1º de dezembro vai ter um seminário, olha aqui, está bem legal o folder, comigo, tá? Vai ter o Rodrigo Miranda, Carol Pfeiffer, presidente da Atom, Eder Berger, especialista em commodities, eu, o vô e o Felipe Escudeiro, dia 1º de dezembro em São Paulo, tá? Vai ter um meeting lá, vai estar na descrição do vídeo também. Bom, queria agradecer como esse vídeo não vai ter edição, primeiro a Smart Cash que está me patrocinando e mandou para cá, me mandou para a BitConf em Fortaleza, valeu. Também a Bitcoin Trade, tá? Hoje o Bitcoin na Bitcoin Trade está 21 mil, muito barato, tá? Está na hora de comprar. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui isso. Depois está a PagCripto também, pagamento de boleto, recarga de celular, transferência para conta bancária, top, RTM também, tá? Sua conta em dólares na nuvem. Eu vou falar de uma promoção deles muito legal, tá? Que vai ter na página da Venezuela, é a Cripto BR, tá? Que está aqui também na BitConf e vendeu todas as Ledger, tá? Compre sua Ledger lá. É isso, queria agradecer também meus inscritos, tá? Passamos de 40 mil, deixa eu ver aqui. 40.200, rapidinho. 40.220, muito obrigado, tá? Agora vamos lá. Hoje o mercado, né, depois dessa ressaca, do crash que teve, o Bitcoin está 5.536, né? Hoje ele teve uma leve queda, mas ontem ele teve uma alta, a Ripple passou o Bitcoin Cash, tá? Hoje nós estamos em 182 bilhões de dólares, tá? De volume e... De market cap, desculpe, de volume 12 bilhões. A dominância do BTC, 52%, tá? Vamos falar das notícias rapidinho aqui, tá? Então, ainda está essa briga, o Bitcoin está meio estável, né? Ficou nesses 5.600. Eu não vou me alongar, tá? Com quanto que eu acho que ele vai chegar no fim do ano, porque isso aí, a gente fez uma discussão ontem com alguns YouTubers e cada um tem uma visão diferente, né? Eu acho que essa briga aí está atrapalhando um pouco. Eu não vou também entrar nessa questão do Bitcoin Cash, porque eu falei, como eu estou em viagem, eu não sentei para ver... Deixa eu centralizar um pouco aqui. Não sentei para ver certinho isso, tá? Mas é o seguinte, uma coisa. Bom, a Receita Federal. Eu conversei ontem com o Rafael Steinfeld, fiz uma entrevista com ele, né? E a Receita Federal vem aí. O que acontece? O que ele disse numa reportagem do Portal do Bitcoin, né? Consulta pública sobre instruções normativas, eu estou lendo aqui o que eu escrevi, vai estar na descrição do vídeo, né? Para apertar o cerco, né? A Receita Federal está fazendo isso. E o plano dela pode destruir o mercado de criptomoedas, né? Diz o advogado Rafael Steinfeld. Eu não vou entrar nessa questão hoje, porque é bem complexo. Eu já fiz uma entrevista com ele novamente, eu sei que esse tema é chato, tá? Mas eu acho que não vai acontecer isso, que é uma lei natimorta, tá? Porque eles querem que todo mundo seja obrigado a declarar tudo o que você fizer, né? Na exchange. Seja na exchange com P2P, todo mês. E a exchange mandar para eles todo mês. Ou seja, isso aí é um tiro no pé, né? E outra, tem multa se você não fizer isso. Então, aí o pessoal está pirando, né? A ETF e os bilhões, né? O que acontece? Tem um diretor da ETF, a gente já está falando disso. Acontece, ele está falando que com a ETF vai vir bilhões por aí. Então, o que a gente sabe, né? Que a ETF são fundos, né? Igual tem a ETF de milho, café, enfim. De tudo, você não precisa comprar ação para poder ter acesso a isso. Então, o pessoal está falando que vai entrar muito dinheiro nisso. Bilhões, o diretor deles, né? Que disse. E também, o pessoal da... Putz, agora eu esqueci. Fazer um negócio direto aí, você esquece, né? Mas eu acho que a BAC vai impactar melhor no preço. Por que a BAC vai impactar melhor? Porque é o seguinte. A BAC, você vai realmente poder ter a aposta do Bitcoin. Com a ETF, não. Ok? Mas disse que eles vão comprar o Bitcoin. Outra coisa que eu tinha esquecido, mas eu lembrei agora, né? Da... Sempre eu estou falando, cara. Estou falando da Atlas, tá? Mais uma da Atlas, tá? Segundo o portal do Bitcoin, né? Olha o que acontece. Tinha uma falha grave que foi informada para eles. Novamente, tá? E essa falha, o pessoal achou até que... Nos meus stories ontem, que ia ser uma... Eu estava numa festa aqui na Bitconf, no evento. Quem quiser ver, né? Está lá no meu Instagram. E o que acontece? Eles... Olha o tipo da falha. Não foi exatamente isso, mas é mais ou menos isso, tá? Você conseguia recuperar a senha de uma terceira, de uma pessoa, se você soubesse o e-mail dela. Então, através do e-mail, você conseguiria recuperar a senha. E se a pessoa não tivesse 2FA, já era, né? Você podia pedir saque, enfim. Mas, não era tão simples assim. Tinha que ser algum especialista e tinha que fazer alguns passos, tá? Eu vou tentar deixar a reportagem também na descrição do vídeo, tá? É mais uma vez que eu falo deles. Eles estão aqui, tá? Mas como eu sempre falo, exchange não é carteira. Eu não tenho... Depois o pessoal acha que eu sou o crítico ferrenho deles. Mas não é. Negócio que o pessoal não tem noção. Ele quer pegar e quer colocar 100% do capital lá. Não, cara. Não faz isso. Você quer colocar? Beleza. Coloca, sei lá, 10%. Igual o que eu recomendo pra investir em Bitcoin também. Ou em criptomoedas, tá? Dos investimentos normais. Só que a galera não entende. Ele quer ir lá e tacar tudo e exchange não é carteira. Pode ser que aconteça alguma coisa. Igual aconteceu. Ainda bem que nem nada foi recuperado. Recuperado. Inclusive, em primeira mão, fiquei sabendo que depois do vazamento, aumentou o número de clientes, né? Mas a auditoria não saiu. Então, vamos ver. Vamos esperar, tá? E a última notícia, pra não ficar muito longo o vídeo, tá? A promoção, né? 159 reais. Tá? Essa, a Tarband, tá? Vai estar na descrição do vídeo, tá? O link. Se você recarregar com o SmartCast, em um minuto, tá na pulseira. Então, promoção Black Friday, né? No sábado. O link vai estar na descrição. Beleza? Então, é isso. Até mais, né? Vamos lá pro evento. Quem quiser saber mais coisa, vai estar no meu stories lá no Instagram. Me segue no Instagram, beleza? Arroba Edito Digital, tá na descrição do vídeo também. Dá uma entrada no meu grupo free. Informações do meu grupo premium, tá na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto não te corre atrás e fui! Então, vamos lá.